1, 2, 3, 4, 5, 6 Canal 6, Gente Carioca A gente tá com você, Gente Carioca, invadindo a sua casa Com maior amor, fazendo um programa pra você Fique com a gente, porque aqui tem cultura E Cida Moraes invade hoje, em grande estilo, claro Pra você assistir o nosso programa, Gente Carioca Esse é teu bem Boa tarde, boa noite, bom dia minha gente, Gente Carioca já chegando Com muitas atrações, sempre nos melhores lugares do Rio de Janeiro Estreou um espetáculo, estamos lá, lançou um livro, estamos também lá Um aniversário marcante, também estamos lá De uma grande cantora, de uma excelente cantora Karina Duxtrada Cida Moraes esteve lá, diretamente do Cariocando Um show, ela e sua banda Era aniversário dela, vamos bater palma, vamos cantar parabéns E gente Carioca hoje tá aqui conferindo o show que vai acontecer Aqui no Cariocando, chiquérrimo, aniversário de Karina Duxtrada Aqui ó, no Catete ó, fica com a gente, não toca de canal não E gente Carioca hoje invade, assim, um evento maravilhoso, com aniversário de uma cantora Que ela vem se revelando dia após dia, ela fez uma participação no The Voice Você que tá em casa, quer adivinhar? Não, não sei, pode ser que seja Não sei, não sei, não sei Achou ela mesmo, Karina Duxtrada Tudo bem, Karina? Tudo ótimo, melhor agora, tendo vocês aqui comigo Demais Hoje você completa mais uma primavera E você tem ideia de quanto tempo de carreira que você tem de música? Olha, tô com 34, fazendo 34, eu falo mesmo, não tenho vergonha nenhuma Eu tô há mais de 20 anos, meu Deus, graças a Deus, há mais de 20 anos trabalhando E hoje, se você tivesse que se arrepender de alguma coisa Você se arrepende de alguma coisa? Ou você fala assim, eu devia ter feito aquilo e não me arrependo ter feito aquilo outro Enfim, o que que você almeja nos seus 34 anos, beirando 35, 36, 37, enfim, tua carreira? Olha, arrependimentos a gente sempre tem Mas quando você compreende uma vez, você não repete o erro Então, legal você se arriscar, se jogar, tentar o máximo possível Sem vergonha do que vão falar pra você Sem vergonha também, se alguém vai dizer que você não vai conseguir Não interessa, o que importa é o seu bem-estar, a sua felicidade Então, assim, eu com 34 anos, hoje sou muito feliz Porque, assim, demoramos muitos anos pra gente construir um nome Uma vida, uma amizade E segundos pra destruir E hoje eu fico muito feliz de ver todos os meus amigos aqui presentes E foram anos de construção, de muito carinho, de muito apoio, de muita parceria Não só os amigos que vieram me assistir, mas quem vem me acompanhar aqui no palco Que vai arrasar hoje comigo E a sua banda tem quantos componentes? Hoje tem cinco Cinco componentes, mas eu a sexta componente Meu grande maestro, meu pai musical, que é o Arthur Barreiros, no teclado No baixo, Romulo Gomes Na guitarra, André Gonçalves Na bateria, Guido Sabensa E na percussão maravilhosa, que é uma percuteria Que depois vocês vão dar um takezinho ali, que é enorme É o Evandro de Jesus, o nosso índio Maravilhoso, vai ser ótimo E que tipo de música que vai rolar hoje aqui? Vai rolar um pouquinho de tudo Música brasileira Boleros, músicas animadas Músicas que eu não canto há muitos anos Que fizeram parte da minha evolução musical E vamos fazendo uma baguncinha aqui Um lance cubano Mas pra vocês dançarem, se divertirem bastante Então vamos ao show Gente carioca invadindo a sua casa Hoje, diretamente do cariocando Carioca, cariocando Karina Duque Estrada Tudo tem rima E quando tem rima tem harmonia Quando tem harmonia, dá isso aqui Dá esse mulherão cantando Gente carioca, já Cuidado Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Como eu disse que essa família é uma família iluminada, só temos estrelas, temos a Kelly do que estrada, temos a Karina do que estrada, temos a Louresci do que estrada e por aí vai, Cheryl do que estrada. Muita estrada, né Cida? Falando muito em estrada, um passarinho me contou que você voltou a cantar, porque você já cantou algum tempo atrás, aí você teve neném, aí deu uma paradinha. Conta pra gente como é que tá acontecendo isso na sua vida. É um novo projeto, né? Um projeto a princípio solo, by myself, participando hoje do aniversário da Karina, da minha irmã. Uma surpresa pra ela também, porque ela nunca me viu cantar. Então, é uma estreia, né? E usando um pouco do que ela tem de tradição de cantar muito bem pra chegar um pouquinho a cantar igual a ela, né? Imagina, Kelly, eu acho que tudo que vocês fazem, que vocês se dedicam, vocês... Com certeza, o talento já existe na família. É, vou fazer com muito carinho, em homenagem ao aniversário dela também. Isso é muito importante. Karina, meu beijo aqui, ó. Bem carinhoso. E me espelhando em você, como sempre. Você quer um exemplo pra gente, uma mulher maravilhosa, uma irmã linda, uma tia da Sharon Jolie, maravilhosa. E eu só tenho coisas boas pra falar de você e pra você, que a gente te ama muito. Me emocionei, hein? Gente carioca, ó. Chegando até você, pertinho de você, sempre com você. Canal 6 da NET, de sexta pra sábado, meia-noite, ó. Desliga, não liga, 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 liga. Não sei por que Para te ferir Quando te ver E os meus olhos ficam sorrindo E pelas ruas Não te seguindo Mas mesmo assim E gente carioca, sempre levando a você o que acontece. E hoje, a gente, nessa festa maravilhosa, não poderia deixar de entrevistar a progenitora dessas meninas. Uma é aniversariante, e além de ser mãe, é avó, é amiga, é... eu queria te perguntar duas coisas. Hoje, a Karina faz aniversário, você tá aqui pra parabenizar e pra assinar embaixo, né? Que essa cantora venceu na vida. Graças a Deus. Eu tô aqui pra parabenizar, pra puxar a orelha também, né? E comemorar o aniversário dela. Se você quer saber, eu não me lembro qual a idade dela. Porque parece que tudo foi ontem. Foi tão rápido, tão rápido, que ela tá aqui hoje cantando. Graças a Deus. Que Deus te abençoe, minha filha. Que Deus te cubra em todas as... o que você merece na vida. Que você é uma excelente filha. É uma excelente amiga. E de vez em quando a gente quebra o pau, mas depois dá tudo certo. Nós temos uma convivência muito boa. Eu, ela, Karina e a Xero. São quatro mulheres de uma casa. Então já viu, né? Como é que é. É uma loucura. As Duque Estrada, olha, ninguém segura. É casa de doido, aquela casa da... Aí falam assim, as Duque Estrada, nossa, aquelas ali são umas feras, né? Também quatro mulheres. Eu vou escrever um livro, vou botar assim, a casa das quatro mulheres, que tem a das sete no Rio Grande do Sul. E aqui é a das quatro. As Duque Estrada. Kelly, Karina, parabéns, minha filha. Que Deus te abençoe, te proteja. E temos muita coisa pra fazer ainda na vida. Temos assim uma longa estrada, tá? E feliz aniversário. Bom, eu ia perguntar, nem vou perguntar, porque já contou tudo, já falou tudo. É isso aí, gente. Canal 6 da NET sempre. Gente carioca levando pra você arte, alegria, entretenimento, muita música. E ó, quem que a Karina é pra você? A Karina é uma pessoa fantástica. Ela é carismática. Ela é simpática. Ela tem uma excelente voz. Ela é maravilhosa. Parabéns a você, que está na verdade. Muitas felicidades, muitas anos de vida. Parabéns a você, que está na verdade. Parabéns a você, que está na verdade. Uma linda mulher. Karina é uma pessoa maravilhosa. Colega querida. Fiz teatro com ela há muito tempo. Músicas internacionais, canta de tudo. É uma estrela maravilhosa. É uma colega muito querida, muito carinhosa. A gente adora o talento dela e a personalidade maravilhosa que ela tem. Gosto muito da Karina. Simplesmente maravilhosa. Duas palavras. Ela é graciosa. Uma excelente cantora. Adoro a Karina. Para mim, ela é a simpatia em pessoa e uma excelente voz. Talentosa e de uma simpatia. Uma grande cantora, uma pessoa iluminada e uma simplicidade que eu nunca vi em toda a minha vida. Adoro. Uma grande cantora e uma grande amiga. É o Rochinol. Nada mais. Tudo de bom. Hoje vai ter uma festa. Come para lá. Muitos brotos pra você. É o seu ar de pensar. Vamos festejar. Os amigos que entender. E o felicidade. Amor e coleção. Que as nossas vidas sejam. Doce e emoção. Bate, bate, palma. Que é hora de cantar. Agora todos juntos vão lá. Gente carioca encerra por aqui. Agora é contigo o resto. E o show não pode parar. A Associação Marlenista convidou o programa Gente Carioca. Eram os únicos lá gravando. Exatamente. Sempre inéditos. No hotel Otton Palace. O baile do rádio com grandes cantores do passado, do presente. Filhos de cantores. Foi muito emocionante e muito bem recebido. Obrigado. Convite sempre a gente. Estaremos presentes. Vamos lá ver? Se é pecado sambar. Adeus eu peço perdão. Pois é, essa é uma música que a marcava nossa querida Marlene. A eterna rainha do rádio. E hoje é uma festa para ela. Diretamente do Rio Otton Palace. Vai ser uma festa. Eu quero agradecer, eu não vim aqui receber, eu vim aqui a prescrição fazer a reportagem. Eu não vim receber prêmio, é uma obrigação minha vim aqui, que eu filmei com a Marlene, um filme profissão mulher, trabalhando junto no cinema, direção Cláudio Cunha. Tinha o maior amor pela Marlene. Levei os CDs dela para São Paulo várias vezes. Eu ia fazer o programa da Sra. Popovic e eu levava os CDs dela. Então a nossa ligação é assim. Viva Marlene! A safra nova, Luiz Henrique faz parte dela. Nosso cancioneiro popular brasileiro. Você, a gente vê todas as idades aqui hoje nessa festa, que é homenagem à Marlene. Você tem uma imagem da Marlene? Você fez alguma coisa com a Marlene? Olha, conheci a Marlene, sou fã da Marlene. Não fiz nenhum show com a Marlene, mas falei várias vezes com ela e eu sou fã da Marlene. Eu acho que a Marlene é uma das maiores intérpretes. Como a Marlene são poucas. Isso aí sem querer fazer qualquer média nem nada, porque eu estou aqui não. Sempre falei isso. E atriz também? Atriz excelente. No palco ela domina também. Cinema? Fez tudo. Fez tudo. A Marlene é excepcional. Nós temos orgulho de no Brasil nós termos grandes cantoras, grandes artistas. Isso é um orgulho que a gente tem que ter com a gente. Luiz Henrique, um sambista de almoço popular brasileira. Como é que está a sua agenda agora? Olha, a gente está indo devagarzinho fazer um show aqui, uma apresentação em roda de samba ali. Hoje mesmo estou indo lá para o Império Serrano. Nós estamos na disputa de samba lá também, né? Lugar de mulher é onde ela quiser o enredo do Império Serrano para o ano que vem. Você está como intérprete ou compositor? Não, compositor. Nós estamos disputando lá como compositor uma parceria com a Luiz Machado, Lucas Donato, Matheus Machado, Senna e vários compositores com a gente lá fazendo esse samba para disputar no Império Serrano. Qual é o tema desse samba? Já tem um tema? Está definido? Lugar de mulher é onde ela quiser o enredo. E é mesmo, né? Isso quer dizer o quê? Que a mulher pode tudo, né? Bom, sucesso para você. Viva o Império Serrano. Viva, viva o Império, viva a Marlene, viva o Brasil, viva a música popular brasileira. Muito obrigado. Por isso que ele veio de verde e branco. É isso aí. É isso aí. Luiz Henrique está em todas, os melhores cantores da MPB, jovem e gosta de um samba bom. Nós também. Conversar com o Luiz César é conversar com os melhores chansoniers do nosso mundo artístico. Luiz César, Marlene, o que fala para você no coração? Alegria total. Marlene, uma grande rainha do rádio. Comemoramos já 70 anos que ela foi a rainha do rádio. Nós somos aqui convidados pelo nosso querido José Ramalho, que é o presidente do Fã Clube, Marlene. Com muito prazer, estamos sendo homenageados. Com muita alegria, estamos participando dessa festa, muito bonita. Parabéns, Marlene, parabéns a todos. Você trabalhou com ela? Não cheguei a trabalhar, mas já... Que pena, né? Cantei no programa da Rádio Nacional, em que ela atuava, o Manel Barcelos, o ídolo principal do programa, o Manel Barcelos, era a Marlene. E eu cantei lá nesse evento, vários programas da Rádio Nacional, com muita alegria. Vai cantar hoje? Não sei. São os convidados que convidarem a gente cantar, com muito prazer. Você acha que é pecado sambar? Se é pecado sambar, a Deus eu peço perdão. Isso é bom demais. É isso aí, Luiz César, o mas das festas do Rio de Janeiro e um grande profissional. O programa... Gente Carioca. O negócio é o seguinte. Apresentação do grande ator, um dos maiores atores do Brasil, Fernando Rez, que aqui eu peço uma salva de palmas. Gente Carioca, canal 6 da NET. Sexta, meia-noite. Olha quem está chegando aqui. Ellen de Lima, Luciane Franco. Eu tenho que falar dessas duas estrelas do rádio, da TV, do coração, que é importante. Luciane Franco, uma história com Marlene. Eu sempre tive uma grande admiração. Porque eu sempre achei Marlene uma artista antes do tempo, além do tempo dela. Ela não era só uma cantora, ela era uma atriz, ela era completa. Arrojada. Arrojada. Ela era... Foi uma precursora de muita coisa que agora estão fazendo. Uma mulher inteligente, que foi estudar canto, porque viu da importância... Me perguntou, Luciane, quem é sua professora de canto? Eu falei, Fernanda Gianetti. E ela disse, me leva para sua professora. Veja que mulher, naquela época, década de 60, já vislumbrando essa importância. E era uma mulher fabulosa. Eu gostava de encontrá-la, de vê-la na Rádio Nacional, em todos os lugares. Uma reverência à Marlene. Ellen de Lima, várias histórias com Marlene, né? Muitas, muitas. Mas, principalmente, a admiração e o respeito pela criatura espetacular que era, né? Artista sem mácula, né? Íntegra, total. E que nos dava muita alegria. E uma colega de trabalho maravilhosa. Ela tem que ser reverenciada sempre. Vou mostrar o... Com licença. Quero mostrar o modelito das duas. Vou roubá-la um pouquinho aqui. Olha o modelito, olha a elegância de Ellen de Lima. Um terninho, um smoking, né? É. Tá de smoking. Olha que mulher chique. Sempre no palco. Luciane Franco. Só no brilho. Ah, pra mim, se não tiver brilho, não tá bom. Vamos dar uma voltinha, pode? Dá uma voltinha. Oi! Eu não nasci pra isso. Pois é. Duas cantoras da melhor qualidade. Ela tá pairando aqui no ar. Com essas vozes aqui. É um prazer estar aqui hoje. Sem dúvida. Claro, claro. Homenagear as coisas boas. Reverenciar é sempre bom. É isso aí. A festa continua. Bom, começar com essa dupla aqui. Herdeiros de grandes talentos. Que eles também são talentos. Blackout, filho, né? Marcia Calmon, Valdir Calmon. Olha que dupla representando a família toda. Blackout tá no seu coração até hoje, né? Sempre, né? E a trajetória dele foi muito bonita, muito importante. Que abriu o mundo musical lá no exterior. Nossos artistas brasileiros. Meu pai foi prepulsor de levar, conduzir a Carme Miranda lá pra fora. Entre outros, né? Então, nossa música é um pouquinho do nosso eterno general da banda. Que esse ano tá fazendo um centenário. Me e Marlene. Marlene Blackout tem uma história, deve ter várias histórias junto. Tem, tem o Carnavalha, né? Que foi um projeto, assim, de bastante sucesso, né? E a gente vai reviver isso esse ano. No centenário dele. Quem tá escrevendo a biografia é o Ricardo Cavalbim, né? E a gente vai fazer, que foi um lance marcante na carreira do meu pai. O Carnavalha foi um negócio, assim, muito marcante, né? Marza Calmon, Valdir Calmon. Teve uma história com Marlene? Enorme. Fui back da Marlene muitos anos. E o meu marido, o Tranca, foi maestro dela por mais de 30 anos. Então, e a gente tinha uma amizade com a Marlene. Não era só profissional, era uma relação de amizade. Era muito bonita a relação. Faz quantos anos que ele já se foi? O meu pai? Ai, foi em 82. Tem quase 40 anos, né? Você virou uma cantora também, né? Isso é importante. A família toda seguindo. Você continua em muitos shows. Como é que a tua vida está? A gente faz muitos shows, né? Porque o Tranca, ele é meu maestro. Então, nós fazemos muitos shows juntos. Minha mãe, que também era cantora. Eu lembro. Kruner, né? Kruner. Então, ela também trabalha comigo. Ela faz participação especial. Nós fizemos agora um evento homenageando os 100 anos do meu pai. Foi muito bonito. Foi lá no Cariocando. Estava cheio, muito cheio. Então, ela está sempre comigo. E eu continuo tentando levar o trabalho dele à frente. Eu tenho um site que eu... Para o meu pai. Eu fiz um site para o meu pai. Tenho o meu site. Tenho o site do meu pai. www.valdircalmon.com Valdir com W, para quem quiser visitar. Então, eu tento, de todas as formas, levar avante o trabalho dele. Homenageando o trabalho dele. E também fazendo o meu trabalho, né? Como canal. Bom. Resgatar a memória, né? Resgatar a memória da sua essência, né? Sim, sim. Chegou o general da banda. Como é que é? Chegou o general da banda aí. Chegou o general da banda aí. Morão, morão. Vara madura que não cai. Morão, morão, morão. E catuca por baixo que ele cai. Oba! Hoje é a nata da música popular brasileira. Que bom! Diretamente do Hotel Otton, Fernando Resch. A gente tem um amor específico pela Marlene, né? Há muitos anos esse amor. Correto. Hoje vai ser uma noite memorável e inesquecível. O baile do rádio. Nós vamos reverenciar grandes artistas da era do rádio. Vamos comemorar 70 anos de Marlene, rainha do rádio. O centenário do músico Valdir Calmon, o centenário do cantor Blackout, o centenário da cantora Linda Batista, o centenário do cantor Nelson Gonçalves e o centenário do cantor Jackson do pandeiro. Sobre a Marlene, eu quero dizer que eu sou fã da Marlene desde oito anos de idade. Foi o meu primeiro ídolo e acompanhei a carreira dela até o fim e continuo reverenciando a memória dela. Então hoje nós estamos aqui confraternizando pela comemoração dos 70 anos de Marlene Rainha do rádio. 1949, 2019. A Marlene foi uma das artistas mais importantes do século XX. Porque ela era cantora, era atriz dramática, atriz comediante, era showwoman, era compositora. A Marlene realmente era versátil, eclética. Então ela merece todas as homenagens. E eu como fã incondicional de Marlene estou aqui sempre prestando um tributo a essa grande artista. Obrigado, boa festa para nós todos. Fazer só um adendozinho, porque em relação ao patrocínio, eu não tenho, nós fazemos esse trabalho de resgate, mas eu não tenho um patrocínio não. Às vezes a gente consegue algum teatro, público, tudo mais patrocínio, é só a gente mesmo. Nós estamos aí na luta, sempre divulgando nossos grandes artistas, merecedores, e a gente está aqui para isso. Muito obrigado. Olha quem encontrei aqui, a Ani Santos Pellegrini, chegando da Alemanha ontem. O que é que houve? Tem já umas duas semanas que eu cheguei da Alemanha. Estamos organizando projetos novos, programa, teatro baseado no teatro de revista. E hoje estou aqui no Autumn Palace, convidada pelo Domingos Rodrigues. Agradeço pelo convite e é um prazer estar aqui com vocês e aguardem que em breve teremos novidades. Hoje está sabendo que tem a nata da música popular brasileira aqui. Está se comemorando há muitos anos, tem grandes cantores, marcaram uma época, né? E você que já fez um musical desse estilo, acho que por isso você foi convidada. Eles falaram em se chamar aqui mesmo. Olha, olha que maravilha, homenageando a nossa música popular brasileira, que sem música ninguém vive. Para mim, mais um motivo especial de estar aqui homenageando o Dia da Música Popular Brasileira, que evento maravilhoso, muito bem organizado, parabéns pela organização. Está tudo ótimo, lindo, maravilhoso. Agradeço o programa Agente Carioca e estamos juntos, proximamente. Breve novidades. Breve novidades. Ele é um cantor jovem, né? Mas veio prestigiar a Marlene e os reis do rádio e as rainhas do rádio. Sim, sim. Você tem alguma lembrança da Marlene? Eu tenho uma lembrança da época do rádio, que é uma época pioneira aqui no Brasil. E eu gosto muito das coisas do rádio, porque a minha avó, a minha mãe, curtia isso. Muito. E você hoje vai cantar o que pra gente? Eu vou cantar um repertório eclético que o Weber vai direcionar pra mim. Aí eu vou entrar com ele cantando. Agora, canta uma coisinha capela pra gente em primeiríssima mão. Eu posso cantar uma coisa. Fala assim. Boimia, a que me tem de regressos. Essa música é do Nelson Gonçalves, né? Eu escutei muito isso. Cem anos, né? Cem anos. Eu sei mais algumas coisas, mas eu tenho que entrar no ritmo. Marion Duarte veio também prestigiar a grande cantora Marlene. O que lembrança você tem da Marlene? Olha, grandes recordações. A Marlene sempre me ajudou muito no início da minha carreira. Inclusive, pela Rádio MEC, ela tinha um programa. E eu sempre me convidava. Eu ia lá, cantava. Então, é um agradecimento muito grande que eu tenho. Pelo que a Marlene fez por mim. Você tem feito muitos shows. Olha, graças a Deus eu tenho realizado. Agora, até esse mês, eu fiz o Teatro Rival com o grupo Cartola de Noel. Agora, setembro, nós já estamos programando um outro show num outro teatro. Mas o Fernando Fontes é que engrena tudo isso. Só depois é que eu poderei dizer. Eu ainda nem sei o show onde vai ser realizado, né? Mas nós temos realizado vários shows através dos teatros. Hoje em dia, eu prefiro me apresentar em teatro. Acho ótimo. Teatro é a nossa área. Com certeza. E vou te convidar do próximo show, quando eu participar, para o mês, se Deus quiser, né? Sucesso, tá bom? Obrigada. Olha, eu vou também lançar o meu livro. O meu livro, a minha fotobiografia, se Deus quiser, em setembro. É a minha história, a minha vida, a minha carreira artística, primeira, segunda fase. Se Deus quiser, vai vir um livro muito bacana. Escrito pelo Guilherme, o Gui Castro Neves, que foi o escritor, né? O Leonardo Boechat foi quem fez a diagramação e virá pela Editora Vozes, se Deus quiser. Sucesso duplamente. Obrigada, hein, Resc. Em setembro, tá chegando. Se Deus quiser, um beijão. Obrigada a todos. É isso ali, falar e Marlene é falar de você, né? Claro, claro. Por que esse amor pela Marlene? 60 anos de amor. Ia na casa dela como fosse a minha casa. E ela, eu achava que ela era a melhor, né? A rainha do rádio, sempre fazendo tudo melhor, cinema, teatro, televisão, fez tudo, novela, né? Foi uma maravilha, foi, valeu a pena. E hoje é uma homenagem aos 40 anos do reinado dela. 70 anos do reinado do rádio. É o reinado dela. É, como rainha do rádio, né? Que idade ela teria hoje em dia? Hoje em dia teria 98, 97. Aquele acervo todo dela, o guarda-roupa ficou com você? Não, não, tá com o Cezinho, alguma coisa comigo. E muita coisa com o Cezinho. E nós temos, em 2022, ela fará 100 anos. Aí nós vamos fazer uma festa grande mesmo. E lotada a casa hoje. Claro, já tá aqui essa hora, né? Você acha que é pecado sambar? Se é pecado sambar, a Deus eu peço perdão. Werbe Werneck, o grande cantor, sambista, popstar. Você é um popstar? Não, quem me dera ser um popstar, né? Eu nem sou sambista, eu sou um cantor, simplesmente um cantor. Eu amo a música, eu amo todos os estilos. E estou muito feliz de estar aqui hoje no Rio Alton Palace Hotel, com gente de carioca, Fernando Resch, e essa sua legião de fãs. Muito feliz mesmo, comemorando os meus 43 anos de música no baile da Rádio Nacional. Relembrando Marlene, Linda Batista, além de Lima, as Bintecurra, as irmãs, todo mundo. Batista. As irmãs de Batista, que beleza. Estou muito feliz com a presença desse público maravilhoso, especialmente a você, Fernando Resch. Eu estava com saudades de você. O seu repertório hoje vai ser em cima de Marlene ou geral? Não, hoje nós estamos comemorando vários centenários. Centenário de Blackout, centenário de Jackson do Pandeiro. Olha que beleza. Então, inicialmente, claro que nós vamos homenagear a rainha Marlene. E depois nós vamos fazendo um mix desses, dessa gama maravilhosa de artistas. Vamos homenagear e ao mesmo tempo dançar. Hoje será o baile da rádio, comemorando 70 anos da rainha, da eterna Marlene. E muitos convidados, cantores? Muitos convidados, exatamente. Chegaram ou não? Já chegaram. Vem Rosa Maria Collen, o cantor, que é a atração do momento de Tatiaí Rezende, Altair Ribrizo, já está presente. E outros que o Ciro Galo, nosso produtor, disse que virão outros. Mas eu não vou adiantar, vamos aguardar mais um pouquinho. Tá bom? Muito show na praça? Olha, uma verdadeira maratona, graças a Deus. Uma maratona. Amanhã eu vou estar em Santa Cruz. Vou estar de volta aqui, a Copacabana, no Alegreto, em dezembro. Alegrete? Alegrete. Conheço, por vocês. Conhece? Eu não conheço. Eu não conheço. Então, agenda... Nossa querida Suzana Madruga. Ah, que bacana. Eu não conheço a casa. É, administradora. Vou ter uma grande alegria em estar lá presente, se Deus quiser. Olha, bom show hoje. Tá na hora de começar. Não quero te segurar mais. Obrigado, Fernando Resco. Obrigado, gente carioca. E eu soube que você também dança com todo o pessoal assistido, é verdade? É verdade. Eu gosto muito de dançar. Eu brinco sempre. Tocou a primeira música, eu já tiro a primeira dama e começo a bailar pelo salão. É tão bom isso, né? Pois é, eu começo a falar pelo salão. Weber Werneck é um cantor de primeiríssima qualidade. Canta, dança e representa. É, representa. Sou ator, né? Graças a Deus, profissional. Também com muitos filmes já feitos, né? Assim como o Fernando Resco também. E a gente está aí na luta. Graças a Deus. Sucesso pra você. Obrigado, gente carioca. Obrigado, Fernando Resco. Vamos em frente. E assim chegamos ao final. Não o final. Marlene será sempre presente em nossos corações. Pelo talento, pela simpatia, pelo arrojo. Gente carioca, sempre presente nos bons lugares. Uma cantora de responsa. Muitos anos em cartaz, sempre com sucesso. Linda, linda mesmo. A eterna, a minha, a nossa, a nossa amiga, Rosemary. E Rosemary, sempre linda, sempre demonstrando esse charme, essa beleza. Esse, olha só, elegantérrimo. Vamos começar. Espetáculo. Espetáculo. E está aqui hoje, nessa festa da Gardênia, maravilhosa, né? É a festa. É a cara dela. Uma pessoa linda, charmosa, educada, vencedora. Exatamente, vencedora. Com lindos amigos, gente maravilhosa. Bacana isso, né, Cida? Eu acho que nós, mulheres, cada vez mais temos que abraçar outras mulheres que conseguem atingir um patamar como o da Gardênia. Não, e sobretudo vindo para o nosso meio profissional, né? Exatamente. Pessoas bacanas, educadas, preparadas, né? Poxa, isso é importantíssimo. Mas assim, eu tive o prazer de conhecê-la porque eu gravei o programa dela, né? Na Band Rio. E eu também estou lançando duas músicas novas nas plataformas digitais. E fui falar sobre esse meu trabalho porque agora não se tem mais o físico, né? É tudo pelas plataformas. Virtual. É, exatamente. Então, o que que acontece? Fui falar, eu gravei uma música chamada Bons Amigos, que fala dos amores bem e mal resolvidos. E nós colocamos um pedaço do texto de fidelidade do Vinícius de Moraes. Em que fala que tudo seja eterno enquanto dure. E que dure sem porrada, sem violência. E que dure, e que quando acabe, não acabe em tragédia, em morte, em coisa nenhuma. Tanto é que o meu novo show, que eu vou estrear dia 22, agora de agosto, no Imperator. Opa, estaremos lá. É, um novo formato de show, lindo e tal. É, o meu show vai se chamar Rosemary Mulher. É que lindo o nome. É, Rosemary Mulher. Porque, através das minhas músicas sempre, eu tenho falado dessa questão do amor. Dos desencontros afetivos entre o macho e a fêmea. Entendeu? Mas, de repente, as coisas começaram a mudar de uma tal maneira. Que tudo começou, essa violência contra a mulher, a aumentar muito, 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 muito. E aí nós combinamos. O meu show vai se chamar Rosemary Mulher. Porque eu quero falar sobre esse assunto, né. E dizer o seguinte, que seja eterno enquanto dure. Ninguém é de ninguém. A gente só é de alguém quando você quer e eu quero. Se você quer e eu não quero, acabou. Eu acho que perde o encantamento a vida. Você está entendendo? Forçar uma relação. Quando tudo já foi para o espaço. É bobagem. Não é? A gente tem que começar de novo. E que bom na vida quando a gente pode começar de novo, né. Não é? Eu acho que nós, mulheres, temos que, primeiro, ter a autoridade com o nosso corpo. Com certeza. Com as nossas escolhas. E as pessoas têm que respeitar. É. Eu só acho que alguma coisa tem que ser feita mesmo. Porque o negócio está puxado, né. Está puxado. E a outra música que eu gravei é uma música em homenagem ao Roberto Carlos. Que é a primeira vez que um colega grava uma música dedicada a ele. Ai, que lindo. Esse cara é você, ó. É a minha homenagem. E eu quero crer que é a homenagem, no fundo, no fundo do coração, de todos os meus colegas. Que todos nós, de todas as gerações, temos o maior respeito pela história do Roberto Carlos. E quanto mais o tempo passa, mais a gente se convence que o Roberto Carlos é o artista mais bem sucedido de toda a história da música popular brasileira. É verdade. Primeira coisa, ele não vive no Instagram, ele não vive no Facebook, ele não vive expondo a vida dele. Ah, estou fazendo isso, ah, mudei. Ah, para ter o nome que ele tem e o prestígio que ele tem. Quer dizer, alguma coisa aí tem que ser repensada de todo mundo, você não acha? Eu acho. Pois é, agora que você deu um clique em mim. Entendeu? Porque essa coisa da super exposição do artista, eu acho que chega um momento que já não interessa tanto. Eu acho que quando você tem um pouco de... Cerimônia, né? Nem aí, quando você quer saber, poxa vida, fulano de tal, né? Como será? Como é que ele vive? Ele é uma pessoa tão discreta, do qual eu me encaixo nessa vibe, viu gente? É muito. Rosemary é uma das mulheres, é cantora, é educada, é situada, é uma mulher que tem um talento enorme, enorme, mas sempre educada, nunca tem mau tempo com ela, eu nunca peguei. Olha, eu estou há oito, vou fazer dez anos de programa, você com qualquer tipo de mau humor, qualquer problema, sempre você está disposta, disponível para dar entrevista. Isso aí faz de você uma mulher de sucesso. Ah, querida, obrigada. E além disso, né, a minha vida particular, eu sou uma pessoa como você que está me assistindo, como você, a gente tem os nossos momentos de preocupação, a gente, de ansiedade, porque a nossa vida, nós vivemos em cima de uma coisa chamada expectativa. Anotem isso, todas as pessoas, sobretudo que vivem nesta nossa profissão, vivem em cima de expectativa. Será? E vai acontecer isso? E o contrato? E aquele show? E aquela viagem? E os músicos? É expectativa o tempo inteiro. Então, tem certos momentos que o artista também fica cansado. Agora, se tudo que você for viver fora do palco, você for exteriorizar, colocar nas redes sociais, você abrir, eu acho que também não está certo. É verdade. Eu acho que é claro. Tem certas coisas assim, cabeludas, que possam acontecer de repente, que naturalmente isso vai sair, vai para a mídia, não tem jeito. Mas, do resto, eu sinto que muita gente vive muito mais daquilo que eles fazem fora do palco do que no palco. É verdade. E eu não sei se isso fortalece a carreira de um profissional, de um artista. A gente deixa no ar essa pergunta. Será que isso fortalece? Eu não sei. Eu acho que não. Eu também acho que não. O que fez você ser famoso é através do trabalho que você... Executa. Executa. Então, concorda? Olha, meu Deus. Seria muitos dias, muitas entrevistas, porque Rosemary tem, assim, tanta coisa para contar para a gente, que no próximo show, que vai ser agora, dia 17 de agosto, é isso? 22 de agosto, no Imperator. A gente vai estar lá para conferir. E uma outra coisa, por favor. É dia 26 da meia de agosto, nós vamos estar fazendo um show para o lar de Frei Luiz, que fica em Jacarepaguá, mas que vai ser na Cidade das Artes. No dia 26, que acho que cai um domingo, a Alcione vai, o Xande de Pilares, o Elimar Santos, o Carlos Vereza, o ator. Nós somos um grupo que nós frequentamos há muitos anos, o lar de Frei Luiz, todos nós. E nós vamos fazer esse show para o lar de Frei Luiz. Então, vocês todos estão convidados também. Para o dia 22 de agosto, no Imperator, o meu novo show, Rosemary Mulher. E no dia 26, na Cidade das Artes, o show do lar de Frei Luiz. Viu? Tem muita coisa boa acontecendo aqui, hein? Não troca de canal, não. Agora, ó, dose dupla. Duas louras! Duas! Segura, pião! Segura! E não esqueça, sempre às sextas-feiras, à meia-noite, TVC, TV Comunitária, Rio de Janeiro. Gente Carioca! Conversar com Thalita Rebouça, conversar com a literatura infantil, com o tratamento da criança, porque essas crianças são... Eu assisto todo domingo, eu vejo que talentos... Como é que você lida com isso? É sempre criança, o teu público, né? Na verdade, meu público é adolescente, né? Então, estar no Kids é muito bom, porque eu conheço a galerinha menorzinha. E lidar com aqueles talentos é muito inacreditável, porque eles dão show, eles dão aula, eles dão aula de fair play, sabe? De saber perder, eles não encaram aquilo quando eles saem, eles não encaram aquilo como eu perdi, eles encaram aquilo... Que maneiro que eu cheguei aqui até agora, sabe? Então, eles são nota mil. Agora, mãe e pai, como é que é esse contato, né? Porque você sabe que é pesado, é leve, minha filha tem que ganhar. Existe isso? Tem os pais, né, que fazem isso. Mãe de miss, né? Lembra? Tem, tem os pais. Eu acho que em toda profissão, né? Eu acho assim... Mas a profissão artística tem isso mesmo. Eu agora, que estou convivendo com muitos pais de atores e tal, é isso, assim. Tem os pais que botam aquele sonho nos filhos, né? Mas eles, eu acho que as crianças são tão iluminadas que eles sabem lidar até com esses pais, assim. Você acha que a perda deles pode atrapalhar no futuro e não ganhar, sabe? É um jogo, né? Não ganha. A gente fica até sentido, assim, de concorrer um trabalho e não consegue. Então, às vezes, pode mudar a personalidade. Ah, eu acho que não. Pelo contrário. Eu acho que aquilo é um aprendizado que vai ficar para a vida toda. É uma memória que vai ficar para a vida toda. Participar de um programa como aquele, né? Então, eu acho muito maravilhoso. Então, eu só acho que aquele programa faz bem para todo mundo. Quando eles falam inglês, é só a música. Eles sabem inglês mesmo, ou é só a música? Ah, e essa pergunta é uma pergunta de jeito. Espanhol, italiano, e meio... Porque é difícil. Nem para mim, né? Essa é uma pergunta de jeito. É difícil, né? É difícil, né? É tão perfeito, né? É, se você está falando, eles cantam bem inglês. Perfeito. E daí, se eles sabem ou não, se aquilo é só embromation, não sei. Não, não, mas é perfeito. É, eles cantam demais. Demais. Eu fico assim, vidrado e sou fã mesmo. E teus livros, como é que vão? Tão ótimos. Em maio está vindo próximo aí, Confissões de uma Garota Linda, Popular e Secretamente Infeliz. Vou falar pela primeira vez de Transtornos Alimentares, que é uma coisa que me pediam muito. Então, foi um livro bem difícil e que está vindo aí em maio. Bom, é um prazer conversar com você. Sucesso hoje. Já me tivesse oportuno na sua palestra. Imagina, imagina. Beijinho para terminar. É isso aí. Gente Carioca nos melhores lugares do Rio de Janeiro. Percebe o bem. Voo internacional do Gente Carioca. Diretamente de Tel Aviv, Cida Moraes entrevista Sérgio Ruchansky. Turismo é com ele. Vamos ver? Percebe o bem. E Cida Moraes hoje invadindo aqui a Tel Aviv com uma pessoa muito especial, que tem um domínio, que tem um carisma. E ele já teve várias profissões, inclusive já trabalhando em agricultura. E hoje ele trabalha como guia turístico aqui em Israel. O nome dele é Sérgio Ruchansky. Ruchansky, eu sei que é complicado. É muito prazer. Bem, Sérgio, como é que aconteceu de você chegar aqui em Israel? Eu fui criado no Brasil, no Recife. Educado que um dia moraremos em Israel. E na nossa família deu certo. Hoje toda a minha família vive aqui. E gostamos muito do lugar. Com quantos anos você chegou aqui em Israel? Eu vim pra Israel sozinho aos 16 anos. Mais tarde meus pais se juntaram à família. Quantos irmãos? Somos três irmãos aqui. Tem algum ortodoxo, algum muito religioso? Não muito religioso, mas eu tenho um irmão que é muito tradicional, como se diz, guarda muito a religião. Não diria que ele é ortodoxo, mas somos dois que vivemos mais a Israel moderna e um que guarda muito bem a tradição. Bem, eu não sou ouvi dizer, mas como presenciei, há seus olhos brilhando quando você fala de Israel. O que é Israel pra você? Israel principalmente é casa, é família, é a história que eu tenho muito orgulho dela. E amigos, muito bons amigos que eu fiz durante meus 40 anos aqui em Israel. E a profissão que eu exerço hoje, ela me dá uma oportunidade, quase uma obrigação, de mostrar Israel da forma como eu vejo, como eu acredito que é. Qual o seu anseio hoje em Israel? Eu sei que isso parece um pouco estranho, que uma pessoa esteja tão satisfeita e tão feliz com o que ele está fazendo. Eu gostaria de continuar nesse meu trabalho ainda por muitos anos. Eu sinto a emoção, eu sinto a satisfação que as pessoas têm em encontrar, em conhecer Israel através dos meus olhos. Na sua profissão, você lida com pessoas de diferentes classes sociais, diferentes amores. E como é que você vê cada um desses turistas, né? Porque são crianças, acabam sendo crianças. Isso é muito interessante, principalmente com... Eu trabalho quase unicamente com o Brasil. Eu guio somente no português. E eu acho isso interessantíssimo que, pra Israel, chegam todas as camadas socioeconômicas do Brasil. E todos estão procurando aqui a mesma coisa, ok? Todos estão procurando as raízes, a tradição. E todos sentados no mesmo ônibus, comendo a mesma comida, nos mesmos hotéis. Não importa de que nível econômico essa pessoa vem. E agora, pra finalizar a nossa conversa, você como... Porque você estuda história, você sabe tudo. Qual a história que mais te fascinou? Saber tudo. Saber tudo se exagerou. Eu tô longe de saber tudo. Porém, sem dúvida, a história do cristianismo. Cristianismo. A história do cristianismo. Eu sou judeu, mas eu sou um grande, grande admirador de toda a história. De tudo que Jesus deixou pra humanidade, de uma forma geral. Bem, se a pessoa quiser contactar com você, quiser você de guia, enfim... Você tem um e-mail, tem uma página? Tenho uma página. Tenho também um e-mail. Minha página é Sérgio Ruchansky, guia turístico em Israel. Gente, vocês viram que gente carioca, dessa vez, foi longe. Foi no Oriente Médio. Por isso, gente, é cultura, é entretenimento. E sem você, nós não somos ninguém. Por isso, fiquem ligados na gente. Canal 6 da Neste, de sexta pra sábado, meia-noite. E sempre nas boas paradas, nos filmes sensacionais, inéditos, up-to-date. Neville de Almeida, é um prazer estar no programa. Gente carioca, tenho rindo todas as minhas homenagens. Bom, conversar com o Neville de Almeida é conversar com o cinema brasileiro nacional, KISSÁ International. Neville de Almeida, quantos anos de cinema? Olha, comecei em 67, tem pouco tempo, uns 45, 50 anos. Você vê o cinema nacional hoje em dia, daquela época, que a gente tinha uma certa ajuda. Existia EmbraFilme e outros órgãos desse tipo. Fazer cinema sem dinheiro, como era feito naquela época, a gente chegou a fazer filmes sem dinheiro nenhum. Como é que você vê essa diferença? Eu acho que está tudo melhor agora. Acho que agora é mais fácil. Porque você falou aí, fazer filme sem dinheiro nenhum. Hoje, qualquer um pode, através das mídias digitais. Hoje, através dos vídeos, através de tudo isso. O que está faltando é talento. Está lento, porque os meios de produção são até mais acessíveis hoje do que era naquele tempo. Naquele tempo tinha censura, tinha todas essas dificuldades para fazer um filme. Hoje é a mesma coisa. Hoje a censura é do patrocinador. Hoje a censura é da comissão de seleção. Hoje a censura é do produtor. Hoje a censura é do distribuidor. Então, esses mecanismos de querer controlar, faça isso, tem que ser assim, continua existindo. Mas estamos num momento que tudo isso pode começar a virar coisa do passado também. Por uma produção muito grande e avassaladora que pode estar vindo por aí. E o que acontece hoje no mundo, esse sistema de exibição, esse sistema de distribuição é arcaico, é do século passado. E vai haver uma grande transformação aí também. Você veio com um projeto novo, que espero estar no seu contexto. Você me falou outro dia sobre um projeto novo. Está quase para sair. Está quase para sair mesmo. Depende de quê? Depende. Eu estou com um projeto para fazer a dama na internet. Depende, como é um filme de fôlego, depende desses mecanismos de financiamento. Porque existem projetos de vários formatos. A sua liberdade, a sua liberdade, a minha liberdade, ela não vai depender mais de um cidadão que vai numa comissão de seleção querer apoiar ou negar o seu projeto. Ela vai, então, você vai distribuir a sua criatividade pelas várias mídias que existem e, dessa forma, continuar ativo, continuar trabalhando, continuar fazendo. Esses lucros, essas coisas, o importante para o artista é fazer. É assim que ele se realiza. Como você, como você, como você, como eu, como você, como você, como nós. Neville de Almeida por Neville de Almeida. Neville de Almeida. Quem é Neville de Almeida? Neville de Almeida fez uma revolução no cinema brasileiro. Neville de Almeida trabalha com liberdade. Começou durante a ditadura militar, mas resolveu ser livre sempre. Teve cinco filmes proibidos, interditados, jamais recebidos. Teve cortes. Desagradou a esquerda, a direita, os centros, os evangélicos, os católicos. Neville de Almeida é o símbolo da liberdade no cinema. É o símbolo da criação. É o símbolo da invenção. É o símbolo de como as pessoas podem ser livres fazendo cinema. Neville de Almeida fez sucesso comercial, faz sucesso crítico. Neville de Almeida está sempre preocupado em inventar e criar mais e experimentar mais. Neville de Almeida é como você, como eu, como ele, como ele, como você, como eu, como você. Obrigado. Você é gente carioca. Eu sou, como você também, gente carioca. Porque você é gente carioca, você é gente carioca. Eu também sou gente carioca. Nós todos estamos aqui no programa do Fernando Resch, que é mais gente carioca do que nós todos juntos. Abraço. Um beijo. É isso aí. Fernando Resch para o Gente Carioca. É assim chegamos ao final. Que pena, né? Lembrando, sempre às sextas-feiras, meia-noite, TVC, TVC Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Vamos deixar uma imagem linda, para que vocês tenham uma semana promissora, sem violência, só de amor. É uma cena de amor cantada. Pois é, a família Karina Duxtrada, mamãe e irmã cantando junto. É uma surpresa. Meu coração, bate feliz. Bate feliz? Sempre feliz. Até semana que vem. Não sei do que Bate feliz Quando te vê E nos teus olhos Estivemos sorrindo E pelas ruas Não te seguindo Mas mesmo assim Foge de mim Meu coração Não sei do que Não sei do que Foge de mim Ah, se tu soubesse como eu sou tão carinhosa E muito, muito que te quero Só me pode esporro todo dia E muito, muito que eu sou tão carinhosa E 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 muito que eu sou tão carinhosa